nosso tema e eu queria assim que você estivesse orando e de coração aberto eu não sei se eu vou conseguir, como eu disse da outra vez para vocês se eu vou conseguir concluir esse tema hoje e muito menos se eu vou conseguir falar o que eu preciso falar, é um tema denso e que Deus ajude, que Deus me ajude para conseguir comunicar essas coisas, eu só faço uma pergunta para você se o seu celular, seu smartphone está no modo avião ou no modo normal? está no modo avião? não, fique tranquilo, não vou jogar pedra em ninguém, arrancar mais de sonho em ninguém eu só estou perguntando, está no modo avião ou no modo normal? normal, não é? no modo normal, no modo normal você recebe mensagem, você recebe notificação, você lê notícia você sabe do que está acontecendo no mundo, sim ou não? no modo avião você fica desconectado de tudo a vida espiritual, a vida espiritual é no modo normal e o modo carnal é o modo avião o modo carnal é o modo avião, você não se conecta só que infelizmente aí na vida comum evangélica o modo normal é o carnal só que é o modo avião ou seja, você não ouve Deus você ouve uma confusão e por conta, você entendeu o que eu estou falando? e Deus fala contigo no modo normal o modo da Bíblia é o modo normal então nós vamos aqui hoje eu vou pregar vou falar para os santos vou selecionar três santos aqui que vão conseguir viver o que eu estou dizendo aqui você é, caiu entre Robinho e Ju quem é mais certo dos dois? não é assim que a vida funciona não é assim três vão viver isso aqui é para todos então o modo normal é o modo espiritual o modo carnal é o modo avião que você não funciona então nós vamos dar sequência àquilo que a gente estava falando em Oséas 6, verso 3 vamos ler 1, 2, 3 já? conhecer ao Senhor a vida cristã é uma jornada se chegar ao final hoje eu falava com John trouxe um amigo um advogado e John no modo hard evangelização hard John é Jonathan para quem não conhece John no modo hard de evangelizar falou ele está de ser igreja falou logo assim está entregou e ele era de igreja ele é batizado e aí ele entregou o peixe já morto tem tudo e aí eu falei com o camarada várias coisas e eu disse uma coisa que eu disse para o advogado eu falei assim muita gente começa mas nem todo mundo chega ao final a maioria não chega ao final porque começar todo mundo começa mas chegar ao final andar certo e chegar ao final faz parte da caminhada cristã e quem não chega ao final não começou na verdade certo não andou certo ou seja a caminhada se tornou um nada se tornou um nada espírito e carne eu já passei para vocês isso também é o espírito da vida a carne não produz nada que se aproveite essa tradução é a tradução literal do termo grego é o axioma número um é só revisão a carne é parte maligna em nós porque ela contém a nossa iniquidade que é a divina de Adão e o espírito é a parte divina em nós ou seja era bom que na hora que nascesse de novo Deus pegasse na alma limpasse a alma tirasse tudo que não presta tentação desejo teve uma pessoa que recentemente veio me procurar e falou eu não quero sentir desejo queria que você orasse por mim para não tirar o desejo é impossível meu irmão bem vindo ao clube eu também sinto não existe isso o desejo é inerente à natureza humana a questão é que o Espírito Santo em vez de arrancar o desejo ele coloca a força para você vencer o desejo que é o poder de Deus e o fim último eu coloquei Romanos 14, 7, 8 vamos ler esse texto aqui que é o fim último da santificação 1, 2, 3 já somos do Senhor só para lembrar o objetivo da vida cristã não é ninguém ficar rico nem ficar melhor nem casar ter muito filho o objetivo da vida cristã não é ser feliz não é ser feliz é ser santo o objetivo da vida cristã não é ser feliz imagine nós no Brasil temos facilidades agora imagine uma situação no mundo muçulmano como é que você prega o evangelho o evangelho é o seguinte Jesus veio para transformar a sua vida de fazer você uma pessoa feliz o muçulmano falou é o contrário se eu me converter eu estou ferrado eu perco minha identidade perco minha família não tenho mais emprego que Jesus é esse que não vai fazer feliz então felicidade não é o alvo você prega no mundo muçulmano a verdade do evangelho que todas as pessoas estão perdidas e separadas da glória de Deus e sem Cristo você vai continuar indo para onde você já estava indo quando nasceu para o inferno só Jesus pode te dar a vida eterna e o camarada fala rapaz paga qual preço não sei eu creio então ele se joga e aí é preso e ele está pior ou está melhor porque foi preso está melhor ele preso com Cristo está melhor do que solto sem Cristo então o fim último não é o fim último não é a gente ser feliz aí eu coloquei uma coisa importantíssima a vida espiritual eu chamei Dário aqui Dário fez aquela figura com ele do neném lá quando eu entrevistei ele e eu falei a vida espiritual não é iniciativa minha veja só isso eu gostaria de lhe falar novamente você foi para Novo Paraíso e teve uma experiência em Novo Paraíso você responde por 1% daquela ida por exemplo vamos alugar um ônibus quem inventou essa ideia de alugar um ônibus e não cobrar nada para ninguém alguém não foi você então a iniciativa não foi sua segundo você quis ir e quis um querer forte porque às vezes você está com um querer mas que não tem força nenhuma e não toma decisão você se esforçou de última hora alguns decidiram e foram de última hora então o querer superou a passividade quem gerou aquele querer em você? alguém e aí se você somar todas as aí você chega lá e vê aquilo que viu hoje quem foi que me ligou Dani Dani me ligou hoje perguntei a ela Dani mais de 100 pessoas ou menos de 100 pessoas falaram do teu testemunho aí ela rapaz por sinal Dani está assistindo já estava agradecendo a Deus pela via de Rafa aqui e vocês que foram apresentados pois aí Dani falou isso ela falou Niles como foi dito é mais de mil mesmo porque a única coisa que se fala dentro de Novo Paraíso é aquele evento a única coisa que se fala as pessoas na rua param para falar do evento então não é mil presente dentro ali é mil pessoas alcançadas e mais de mil porque é bem mais de mil só se fala naquilo pois bem essas iniciativas quem dá Deus é quem toma essa iniciativa então a vida espiritual antes de ser você que ora é Deus que te impulsiona a orar antes de ser você que lê é Deus que coloca a fome da leitura antes de ser você veio para a macro porque foi obrigado não Deus quis que você viesse você quis porque o desejo está em você porque Deus quer isso tem base bíblica tem é Filipenses 2.12 é ele que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade então isso é que Deus faz a iniciativa de Deus é uma busca minha claro que eu busco mas é a minha resposta a Deus eu estou buscando porque ele me atraiu para si eu falei da nova lei que é a nova lei do espírito de vida e agora eu começo efetivamente aquilo que a gente já vai falar quero que você fique atento se você puder não sair agora vai ser melhor coloquei aí renovando a mente os mandamentos do Senhor são você pode ler para mim são e por último são e não para o mal lembra disso Deus não está castrando você quando ele diz para você casal que a monogamia é um projeto dele mas você diz assim mas Davi teve várias mulheres e aí por que eu não posso ter aí um argumento do mundo do mundo soltando uma piada fala tu é doido com uma mulher tu já tem essa consumição toda é melhor com duas você está doido rapaz isso é argumento que não tem valor nenhum bíblico isso é uma piada porque para você sabe que o princípio de Deus não é castrador nem restritivo o princípio de Deus tem uma razão de ser sempre em qualquer parte princípio do dízimo princípio do casamento princípio da educação do filho ensina a criança no caminho você já sabe disso que você ouve aí não é o caminho então os mandamentos do Senhor eu queria que a gente lesse aqui só a forma como Satanás colocou é uma revisão obrigado ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito e ela perguntou a mulher foi isto mesmo que Deus disse não comam de nenhum fruto das árvores do jardim e aí eu coloquei aqui eu queria que a igreja lesse essa parte aqui vamos ler todos muitos porque quem estilou a visão negativa foi Satanás existe a restrição no Netflix ou no Youtube para a idade dos pais para controle de idade enquanto os filhos assistirem esta restrição o pai pode ser negligente em usar e deixar aberto mas essa restrição que você pai coloca é para proteger o seu filho é a mesma coisa a mesma coisa vocês entendem isso mas você não pode dizer que você quando fez aquilo é um pai ruim não como é que você é um pai ruim que é o melhor do seu filho mas muitos crentes tem uma visão negativa sobre Deus os mandamentos do Senhor agora eu quero que vocês leiam para a gente poder conversar um pouquinho a partir daqui porque eu preciso pegar essa carona a partir desse ponto vamos todos ler juntos Deuteronômio 533 1, 2, 3 já que vos manda o Senhor que a vez de possuir provérbios 6, 23 porque o mandamento uma lâmpada uma luz são o caminho da vida Isaías 1, 19 se quiseres e me ouvides comereis o melhor desta terra eu coloquei aqui uma 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 expressão uma uma três pensamentos como ser espiritual eu quero ser uma pessoa espiritual como é que você vai ser uma pessoa espiritual se Deus é um Deus proibido e se o reino de Deus é castrador quer dizer é claro que isso não vai ser possível também não é possível como ser espiritual se ser espiritual é ruim também não é possível como renunciar se o ganho da renúncia for coisa pesada e a salvação coisa amarga também não é possível então nós estamos aqui claramente pensando assim nós estamos entrando num patamar de espiritualidade que é o melhor que é o melhor de Deus nós estamos entrando numa vida espiritual que é o melhor para qualquer pessoa e é o melhor caminho e é o caminho da vida não existe nada negativo nisso ser espiritual não é negativo ser espiritual é ter acesso a outra dimensão os homens vão ler a parte azul e as mulheres vão ler a parte vermelha observe o que o salmo 19 vai dizer então os homens vão ler a parte azul e as mulheres a parte vermelha vamos lá um, dois, três, já são verdadeiros mais desejáveis do que o ouro e em os guardar você sabe porque eu coloquei isso para você entender para você primeiro aprender um pouquinho de hebraico mas só um pouquinho o hebraico ele trabalha com esses pares são raciocínios binomiais não seria mas raciocínios em pares a poesia é sempre ela 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 corre assim ele vai escrevendo de maneira que ela fica uma figura geométrica quando você arruma os poemas é assim que funciona e eles vão criando uns paralelismos entre cada parte mas observa isto que está em provérbios perdão salmos está dizendo que a lei do senhor só é coisa boa ela alivia a alma ela é justa ela é pura ela é melhor do que o ouro a lei do senhor é perfeita a lei do senhor da sabedoria é o simples tudo isso você pode dizer o que tem a ver com o mandamento do senhor você vai entender agora se você limpa a sua mente acerca da negatividade da espiritualidade você tira da sua cabeça que espiritualidade é coisa de monge é coisa de padre você vê o padre Paulo Ricardo aquela roupa assim e ele anda com aquele colarinho eclesiástico e ele com a roupa eclesiástica uma vez perguntaram para ele por que você anda com essa roupa aí aí é a origem dessas roupas olha só a origem da roupa do padre é porque na idade média os padres frequentavam prostíbulos então a igreja católica colocou as roupas nos padres para que os padres se constrangessem e não fossem prostíbulos glória a Deus santificação plena bota a roupa no cara o cara fica envergonhado não vai aí o tempo passou o padre Paulo Ricardo foi entrevistado e ele disse assim não eu quero fazer questão eu faço questão de dizer eu sou dedicado a Deus bom mas aí já é um outro nível a origem da roupa foi essa ótimo que a roupa está com um nível bem melhor eu sou consagrado a Deus graças a Deus por isso mas perceba bem não se trata a espiritualidade não se trata desse tipo de coisa se trata da vida que você vai levar toda ela espiritual por isso os mandamentos do Senhor olha lá estão entrando são o único são o único caminho não tem dois o único que caminho que conduz a plenitude não tem outro não tem negócio de jejum pano de saco engraçado que o rapaz que estava lá comentando que o advogado comentando que quando ele estava na visão celular na igreja lá onde ele frequentou ele disse assim eu cheguei para ir para a audiência com cabeça raspada e vestido de saco mas a pergunta é como é que está hoje desviado o camarada começou com tanta convicção esse tipo de espiritualidade destrói as pessoas levante a mão aqui quem já quem usou não vou perguntar porque senão eu excluo da igreja mas quem já viu gente com cabeça raspada ou vestido de saco de pano de saco levante a mão quem já viu esse tipo sério que tanta galera assim é misericórdia eu pensei que era bem menos até hoje tem não acredito no negócio desse irmãos é por isso que o ateu existe por isso que o ateísmo cresce é por isso que o ateísmo cresce uma palhaçada dessa faz o ateísmo crescer essa espiritualidade não é de Jesus porque Jesus quando entrava nos banquetes e estava bebendo com as pessoas disseram rapaz esse cara não é de Deus não o cara vai para o banquete e fica bebendo ele era tão comum que na hora de ser traído se o camarada não beijasse ele ninguém sabia quem era de tão igual que ele era Jesus era absolutamente comum e igual a todo mundo não vestia de pano de saco nem rapava a cabeça é simples Jesus nem gritava quando pregava a bíblia diz não clamará e nas ruas não se alçará sua voz Mateus 12.25 ele não gritava nem isso que eu estou fazendo aqui ele fazia ele falava assim sai dele aquela voz plácida mansa imagine então a espiritualidade é o único caminho o mandamento é o único caminho não tem outro não tem saco cinza cabeça nada disso aí são o único o nosso desculpa os mandamentos são o nosso bem integral isto é são para o nosso bem integral isto é para todas as áreas da vida irmãos a palavra de Deus ela invade ela avança ela penetra ela vai para toda e qualquer área da vida que você pensar seja a área quer ver eu não sei qual é o tema que está sendo discutido também não sei não conheço assim a fundo porque eu não estou nos grupos de casais a gente começou os casais estava tudo certo mas os grupos no grupo de líderes é unanimidade que esses temas últimos que estão sendo discutidos e o tema é sexo eu acho que é não sei o que tem de ganado mas eu nem sei o tema direito mas o tema é esse as discussões estão sendo maravilhosas como é que a pessoa vai discutir essas coisas eu não sei o que é mas o tema é esse mesmo é esse comunicação bom a última vez que é porque eu não vou dizer qual foi o grupo que foi me dizer que estava falando de intimidade sexual deve ser comunicação na hora da tá bom também está dentro me diga uma coisa de onde vem isso vem de um psicólogo o tema vem de onde o esboço que chega na mão dos líderes vem de onde da palavra irmão a palavra de Deus ela perpassa qualquer área empresarial área empresarial os princípios é os princípios os princípios norteadores da administração são todos princípios bíblicos terceiro encaminham e garantem vida eterna e quarto dão sentido a vida é muito importante isso uma pessoa que ganha dinheiro por ganhar dinheiro essa pessoa é infeliz e essa pessoa não constrói nada uma pessoa que ganha dinheiro para construir uma algo no outro é outro tipo de vida eu sei o meu propósito e eu pego recursos para o meu propósito aí é outra história que aí ele ganha um sentido na vida e tudo que entra entra como recurso para o propósito então o propósito é maior do que o recurso propósito é maior do que o recurso e é por essa razão que a gente aqui na videira segue por exemplo isso a gente não está atrás do recurso a gente está atrás do propósito e por que que vai pra lá vamos pra novo paraíso exemplo o recurso vai pra novo paraíso o recurso se dirige pra missão o recurso dirige esse propósito sempre assim então de onde a gente tirou isso? da palavra de Deus e por que que eu estou falando dessas coisas? aí ó queria que agora você lesse ser espiritual é o que? pronto estou começando a fazer conclusões eu já falei sobre isso ser livre do além do pecado da morte falei com com Tyson e com Carla e falei assim vocês vão se batizar aí tem um pecado lá velho vocês nem lembram aí cheguei tá aí agora quando ele sai de lá do tanque ele sai convicto que aquele pecado não domina mais ele aí o diabo chega e fala assim você é rapaz eu já sei quem você é aí você fala pra ele eu também sei quem você é você é um tentador sai pra lá não mas você fez fiz e não faço mais nada eu faço mais estou livre essa convicção é uma posição mental que a bíblia chama em 2 Pedro capítulo 4 verso 1 armai-vos do mesmo sentimento é uma armadura que você se veste só que ser espiritual não é só estar livre dessas condenações da lei é também quero que você leia por favor a segunda frase ser guiado no caminho de Deus preste atenção tudo aí é palavra milimetricamente colocada não é ser guiado então você faz o plano ora pra Deus e vai não, não não, não não é você faz o plano ora pra Deus pra Deus abençoar teu plano não já existe um caminho já existe uma vontade já existe um querer pra você Rafael chega aqui e diz eu vou ficar em eu vou ficar em São José dos Campos até a quinta geração é muita coragem pegar o microfone aqui na igreja e falar um negócio desse você não acha não queridos? você pensa se essa igreja orar pra dizer que não? tá pensando que é assim? a gente vai falar pra Deus e muda tudo não queridos é antes de ele dizer isso ele já andou antes disso já se percebeu e discerniu pra abrir a boca e falar um negócio desse não é brincando já há uma convicção e ele falou isso na minha casa e não apanhou você imagina porque já há um assentimento no coração de um entendimento de uma missão já há isso você fala assim parece que há um negócio assim entendi varão que droga poxa que Deus te abençoe poxa você não gostaria que fosse mas é e sabe que vai ser bom porque é do jeito que tem que ser porque sempre que é do caminho de Deus tem a bênção de Deus então ser guiado pelo Espírito Santo no caminho que Deus traçou pra você amém? andar no caminho de Deus revelado na palavra bom aqui por exemplo eu tenho que usar de novo o caminho de de Gabriel e Ana Dias eles tem agora um período mais ou menos 90 dias até casar hoje é dia 27 vocês casam 27 de outubro? 28 amanhã amanhã tem exatamente 90 dias digamos assim então esses três meses o caminho de Deus pra vida deles então isso dá pra entender agora vamos lá como é que faz pra ser guiado? agora é como agora é um como Romanos 8,14 todo mundo vamos ler 1, 2, 3 já perfeito a Bíblia não diz todos os que são guiados a Bíblia não diz assim todos os que são filhos de Deus são guiados por Deus não diz isso não diz como eu na primeira frase eu coloquei ali todos os filhos são guiados não diz isso se a Bíblia dissesse todos os filhos de Deus são guiados você diria o que? bom, eu faço o que eu quero e digo Deus me guiou e aí você vê muito crente fazer isso eu já soube de uma situação é porque eu sei o nome da situação sei o local da situação então vou esconder o milagre só vou dar aliás vou esconder o santo só vou dar o milagre o camarada era um pastor e recebeu uma profecia pra largar sua esposa e casar com outra e ele fez e ele fez recebeu uma palavra pra largar sua esposa e casar com outra ele foi guiado por Deus não foi? é isso que eu estou dizendo se ele diz Deus está me guiando que argumento você vai ter? por quê? porque a subjetividade Deus está me guiando não tem argumento contrário por isso que não é Deus está me guiando é Deus está me guiando no caminho dele tem um aferidor tem a palavra de Deus pra ferir não senhor você não pode se separar não pode irmão vamos disciplinar o cara impedir o cara de se separar aí o camarada eu faço assim mesmo bom você foi avisado a gente fez o que tinha que fazer agora é por tua conta mas você sabe que aquele caminho está errado o caminho está errado mas não o cara fala assim não Deus me falou Deus me revelou eu conheço também um camarada aqui em feira que dirigiu uma Kombi só vou dar esse detalhe assim casado tá bem conhecido aí também não vou dar mais dados e a esposa dele se retocou com ele disse que não queria mais ele a esposa largou ele e hoje está casada porque ele era fraco ele é fraco ele não é do meu nível só que a pessoa é extremamente espiritual profetiza fala um cara de coisa claro que não perto de mim que eu não vou ouvir nunca uma profecia dessa irmã mas isso acontece irmão porque ele é guiado eu sou guiado eu sou guiado e você não tem um aferidor não é isso que a Bíblia diz eu sou guiado por Deus eu sou filho de Deus não é isso não porque olha só os que são guiados pelo Espírito são filhos significa ser guiado é prova de ser filho então eu quero saber eu pego o caminho de Deus e olho você você está sendo guiado não não bate não isso aqui não é de Deus está fora da palavra não mas eu sou guiado não não pode está fora então eu estou com o caminho de Deus eu estou com uma mão e a sua declaração que foi guiado na outra não é assim eu disse que sou guiado então sou filho não, não, não você só é filho se você for guiado por Deus e eu quero ver na palavra se você é guiado por Deus não é eu faço o que eu quero que eu sou guiado não os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus e os que não são guiados são o que? são os crentes carnais que estão no modo avião um monte de gente que tem a fé mas não é guiado as decisões que você toma não tem fundamento vou adiantar aqui para não ficar fora depois eu falo isso já sabemos qual é a intenção do Espírito irmãos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus então no fundo no fundo essa palavra tem que terminar como é que faz para eu ser guiado? porque até agora eu também estou em dúvida se eu sou guiado pelo Espírito Santo ou não então vai chegar nesse ponto aí qual é a intenção do Espírito em nos guiar? eu juntei o Romanos 8, 27 um pedaço e um pedaço de Romanos 8, 28 e a gente vai ler todo esse pedaço lembrando que tem uma seta ali no meio já reparou? a seta liga um versículo com outro versículo apesar de estar ligado mas eu fiz questão de botar uma seta para você saber que tem uma ligação de entendimento vamos ler esse texto aí todo ele? sabe qual é a intenção do Espírito quem é que sabe? é Deus, né? sabe qual é a intenção do Espírito vamos lá que segundo Deus intercede pelos santos juntamente para o bem daqueles que amam a Deus então o Espírito Santo vai guiar vai guiar André agora André vai tomar uma decisão ele vai guiar André André quer saber se ele aceita o convite que John acabou de fazer com ele para ir trabalhar morar em São Paulo e trabalhar com ele para ser sócio você olha você fala John já abençoou tanta gente não sei o que ele levou um canal de bênção chamou Rafa para ir para São Paulo só pode ser de Deus calma lá calma não é assim não calma por dedução você não descobre a vontade de Deus dedução não é a vontade de Deus a lógica não é a vontade de Deus você pega essa informação John me chamou para ir para São Paulo deixa essa informação aqui quieta pronto John me chamou para ir para São Paulo qual é a intenção do espírito intenção o espírito tem intenção qual é o espírito qual é a intenção do espírito em querer que você faça tal coisa irmãos várias vezes acontecem palavras de conselho palavras de orientação que eu dou orientação para o marido para o esposo não fazer nada não fazer nada várias vezes não faz nada espera André mesmo está aqui a frente balançando a cabeça ele já lembrou espera não faz nada e ele está com a razão então por que ele está com a razão porque é uma intenção do espírito não se defenda deixa que eu te defenda hoje quem foi hoje lá na mesa a gente comentando que ele falou ah não foi Tyson que falou agora que ele disse que está acontecendo isso que lá no outro condomínio não sei nem explicar a história mas ele disse que está acontecendo tudo e Deus está defendendo ele tudo está indo para o lugar sem ele ter feito nada então o espírito tem uma intenção qual é a intenção do espírito santo em lhe mandar para novo paraíso você ser missionário não sei pode ser que não seja qual é a intenção de você ouvir uma palavra dessa de Rafa olha só olha só Rafa não veio aqui para ver você que grosseria da minha parte é a verdade Rafa não veio aqui para ver você nem para me ver embora que eu falei com ele Rafa não veio aqui porque John pediu ele já viria mas ele voltaria no mesmo dia por que que Rafa veio porque o espírito santo tem uma intenção como uma criança você entendeu e tinha uma intenção de formar um pai a partir de uma demanda da criança e se foi o espírito santo que fez Daniel chorar para Rafael aprender a ser pai me diz você não pode de saída saber mas existe uma intenção do espírito que ele faz o que faz com que todas as coisas cooperem para bem daqueles que amam a Deus então há uma intenção que você não pega rápido há uma intenção que você não vê de saída nós estamos viajando nós estamos viajando os carros estão andando um dos carros me ultrapassou vai ter uma brincadeira assim ultrapassou o pastor não sei o que e tal aquela brincadeira na volta um dos carros ultrapassou também não aí ficou atrás era de noite e tinha várias pessoas que eu só soube hoje várias pessoas que não dirigem de noite um deles o Elton dirige de noite e ele dormiu você dormiu lá ele foi para o campo mas vários irmãos não dirigem de noite mas como o pastor estava dirigindo e vinha em caravana vieram dirigindo de noite olha lá vê só o que essa pessoa aprendeu depois ela foi lá e escreveu o testemunho dela e não é só uma só não ela foi e voltou talvez para vencer o medo talvez para ter uma experiência de fé qual é a intenção do espírito todas as coisas cooperarem para bem inclusive a hora de voltar ou seja você tem que entender que você não sabe a intenção John lhe convidou para ser sócio é só exemplo é só exemplo John convidou esse camarada para ser sócio mas ele tem que tentar entender qual é a intenção do espírito e qual é o bem que o espírito santo quer porque vai cooperar para o bem então há um mistério no ser guiado e não é revelado por isso que não é você que comanda é ele que comanda e você é guiado está entendendo irmão? você está entendendo? amém? então você precisa entender que o espírito santo tem uma intenção a intenção dele trabalha um mistério que transforma você mas você não sabe e não está no controle quantos estão tristes com essa palavra e digam amém graças a Deus todo mundo está atento por que que eu estou falando isso? porque o segredo aqui não é você entrar numa cartomante e Deus lhe dizer você vai casar com fulano o segredo não é você saber o futuro o segredo é você deixar Deus te levar ao futuro dá para botar no Instagram não dá para botar eu não sei nem repetir como eu falei mesmo eu fui tomar aqui e falei não, calma lá desculpa aí você que está assistindo eu brinco demais é eu brinco demais espera, foi mal aí é o segredo não é você saber o futuro é Deus te deixar levar até o futuro você não precisa saber você precisa se deixar levar nós já sabemos qual é a mente do Espírito vamos ler primeiro a Coríntios 2,16 porque mente do Senhor para que possa instruí-lo quantos desejam receber a mente de Cristo digam amém não pode não pode receber você já tem como é que vai receber? você já tem aí está vendo eu não entendi vocês claro tinha que pegar ninguém pode receber a mente de Cristo a não ser o cara que se converte ele recebe a mente de Cristo nós temos diga eu tenho você tem a mente de Cristo você fala estou ferrado que se tudo que eu estou pensando aqui é a mente de Cristo estou acabado esse é o problema queridos você tem a mente de Cristo mas não usa ela usa só a sua usa só a sua você já tem já está aí dentro e qual é essa mente de Cristo? pastor Niles pelo amor de Deus não termina essa pregação sem dizer qual é a mente de Cristo? a mente do Espírito a mente do Espírito a mente do Espírito observe que eu não estou inventando tem uma palavra grega ali de amarelo você pode ler que palavra grega que é que está amarelo ali assim? que palavra é que é? tereo é a mesma palavra de Mateus 28 19 é me dado a toda autoridade no céu e na terra portanto ide façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar didasco tereo é a mesma palavra por quê? quem me ama observa pratica guarda quem me ama tem atenção didasco tereo tereo é guardar é assim aqui eu vou e é assim que funciona comigo eu tenho todo cuidado já sei tudo que funciona aqui eu vou tirando tudo do lugar certo aqui tem uma chave só fica no botão esquerdo no bolso esquerdo jamais uma chave fica no direito o pente é no esquerdo sem esse pente irmãos eu perco minha emoção completamente o pente é fundamental para mim a carteira de cartão no esquerdo no bolso direito tem que ficar a carteira aqui é toque transtorno obsessivo compulsivo mas ó eu estou seguro cada coisa no seu devido lugar eu guardo essas coisas nos devidos lugares tereo é guardar essas coisas de forma a observar a mente de Deus é a palavra se você não sabe a palavra você tem a mente de Cristo atrofiada então que guia você vai ter para dirigir uma coisa que você vai fazer na sua vida você sabia que a Bíblia diz que ovo tem que comer com sal não pois fique sabendo se você come ovo sem sal está repreendido mas é para comer é para comer ovo com sal porque está escrito é para comer café tomar café com açúcar segundo Fernanda quem tirou o açúcar do café já está decepcionado com o amor já está o que? é um negócio desse aí dizem que está frustrado no amor não tomou mais café eu aconselho aqueles casais felizes a botar um pouquinho de açúcar sempre o Fernanda mas como não tem na Bíblia esse negócio do açúcar de Fernanda mas café tem na Bíblia não tem? e homem de pouca fé tem na Bíblia está escrito lá tem na Bíblia também sem café é impossível agradar a Deus mas fora essas coisas que não tem na Bíblia mas a Bíblia fala que você tem que comer ovo com sal do comer ovo com sal quer ver um negócio? vou falar aqui só um comentário você sabe porque eu demorei tanto de comer camarão? eu tinha problemas com camarão aquele negócio todo mas uma das coisas que eu não queria comer camarão é porque a Bíblia fala que camarão é um animal imundo mas tem outros que também são e o povo está comendo coelho, por exemplo já comi coelho mas eu fiquei pensando assim, cara não é à toa que o camarão é o lixeiro do mar ele limpa o mar alguém come urubu, não? ninguém come urubu e come camarão? hein? urubu de cativeira? não ninguém come urubu de cativeira então, olha só perceba bem o que eu estou falando você pode continuar comendo camarão fique tranquilo o que eu estou falando é que se tem na palavra tem sentido se tem na palavra que camarão não diz a Bíblia o camarão é o lixeiro do mar não diz isso mas fala então eu parei e falei rapaz como eu não como esse negócio? como eu não como? espiritualmente eu fico em um dilema é verdade estou falando sério porque se o caminho de Deus está na palavra tudo que a palavra orienta é a mente de Deus se você quer saber o que Deus pensa pensa a palavra quer ver? o dia desse assim teve uma situação de um casal ele está aqui presente a respeito de fazer comida um para o outro ai que era para fazer uma comida tipo assim vou fazer um macarrão não vou fazer fazer arroz qualquer coisa dessa aí e decidiu ai não vou fazer não vou fazer e acabou não fizeram tá bom houve um conflito ai no outro dia eu peguei o peguei o que? peguei o que mesmo? peguei a mente de Deus ai recortei um cabelo da mente de Deus peguei um cabelinho da mente de Deus e levei para olha você está rindo porque é? você que está ouvindo a palavra e sabe está se denunciando se ficar sério ninguém vai saber que é você ai botei o cabelinho de Deus lá para via whatsapp para a bendita irmã a casada a solteira cuida das coisas de Deus em como agradar a Deus aguente o que eu vou dizer aguente mas a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o seu marido vou repetir a casada cuida das coisas do mundo ai não gostei engula não gostei engula é bíblia a mente de Deus diz o Espírito Santo pensa assim a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido você não quer agradar o marido não está fora da vontade de Deus você não quer agradar com as coisas do mundo só com as coisas celestial eu vou só orar por ti fique tranquilo negativo as coisas do mundo tudo que é concreto é cafezinho é banho é namoro é tudo que é concreto é mas claro que isso é impossível então quer dizer possível mas não deve você entendeu então se a bíblia diz que é o casado cuida das coisas do mundo então o que ele está querendo dizer não é negativo é referencial é assim que funciona ponto final num case eu que não vou lavar cueca de marido vai viu Aninha vai e por que que vai lavar cueca do marido porque ele vai esquecer a cueca e vai sair correndo e você não vai deixar a cueca suja lá em cima do lugar e por que que funciona assim porque sempre funciona assim sempre funciona assim então entenda a mente de Deus é a palavra você quer ser guiado por Deus é tudo na palavra só que você não conhece a bíblia tanto e o que que você faz porque também não tem só o que está escrito aí que vem uma aquilo que eu vou falar aqui para tirar uma dúvida de vocês é muito importante isso ser guiado pelo espírito é ser guiado pela palavra pela palavra escrita que mais e aí é que entra um negocinho chamado reme logos já viu isso já ouviu isso aí reme logos deixa eu te dizer logo de saída que não existe doutrina do rema eu tenho um rema para tua vida irmão isso é um remo na tua cabeça porque rema não não existe esse negócio de remo nem rema mas existe peraí pastor não estou entendendo vou te explicar fique tranquilo existe o versículo existe de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela rema está lá no original nem só de pão verá o homem mas de toda rema o que que é rema o que que é rema isso aqui que está acontecendo essa noite é rema o que é a palavra a palavra está escrita aqui ó aí eu venho e explico a palavra e ela não é mais uma palavra registrada é uma palavra vocalizada então quando disse Deus haja luz rema então a palavra falada quando ela é expressada ela é uma palavra revelada inspirada então você me pergunta Niles o que que eu faço aí eu dou uma palavra pra você rapaz você tem que cuidar das coisas do mundo e como agradar seu marido acabei de dar um rema pra você eu peguei aquilo palavra que está aqui explanei dividi em nove dividi apliquei pra você rapaz que tremendo é barão o princípio de ser um marido é assim 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 ama sua esposa eu começo a dizer as coisas que está escrito e você pega mas eu não sei fazer aí eu vou lá e continuo no rema é assim que você faz rapaz quando você tiver zangado aguente aquela raiva você não tem obrigação nenhuma de jogar de vomitar sobre isso aí você começa então o que que acontece você é guiado por uma orientação bíblica que você conhece você é guiado e tudo você está sendo guiado por uma mentalidade existe uma mentalidade do espírito o espírito pensa a bíblia o espírito não pensa a sua roupa vou brincar aqui domingo que eu estar aqui foi domingo não foi quinta-feira a gente está aqui acabou com um cara de mulher chega de rosa olha assim um cara de mulher de rosa depois é que eu soube que era tal de uma Barbie que estava aí eu não sabia o que era mas um cara de mulher de rosa aí cheguei para uma Barbie Barbie? estou nem sabendo olha só que coisa engraçada não estava nem sabendo outra foi lá ver a outra disse eu não quero ir mas eu vou para levar enfim cada um teve sua história olha só é pecado ou não é pecado tem alguma coisa bíblica para nortear isso ou não tem? não tem nada escrito tem nada escrito nada nada tem algum princípio bíblico que o pastor Niles falou para você? todas as coisas são listas mas nem todas convêm a própria pessoa julga ela não tem norte André você pode ser sócio de John? e ele está naquele negócio a intenção de Deus qual é? me levar para São Paulo e ele não sabe a intenção não tem escrito ele está tentando captar a intenção captar o propósito é pecado assistir a Barbie meu irmão eu nessas férias eu fui assistir por coincidência entrei para assistir John Wick com o Fernando John Wick 4 e o Fernando adorou pensar saiu de lá falando pastor John Wick e tal imagine então e ela riu 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 o filme todo o filme John Wick você sabe o que é você põe um cachorro na tela do cinema ele lambe assim o chão de tanto sangue e ela adorou o filme mas veja só é pecado? não, não é mas como é que essas coisas se desenham em você? então você tem que ir para a mente do Espírito Espírito Santo como é que tu funciona? como é que você pensa? pescou? como é que você pensa? enquanto você não sabe você fica parado entendeu André? o convite de John só hipotético que nunca existiu você fica parado você não faz nada você fica aguardando a intenção do Espírito e aí o Espírito fala assim vá para São Paulo que eu vou fazer algo novo através de você aí você fala rapaz quando foi que o Espírito me comunicou a intenção dele aqui você não vai encontrar esse versículo vá para São Paulo só o apóstolo São Paulo mas vá para São Paulo não tem então a palavra do Espírito Santo ele vai guiar se você tentar captar a intenção e acalmar o coração parar para captar essa intenção e é nessa hora que você entra em sintonia com o Espírito Santo de Deus para falar o que deve vou falar aqui na frente de John John foi almoçar lá em casa com as duas pessoas estavam duas pessoas almoçando com ele eu e eu minha alma e meu espírito separados minha alma estava oi tudo bem tal não sei o que com o advogado e meu espírito cá atrás senhor qual é o caso esse cara veio aqui por quê sim o que tu quer com esses caras aqui e esse advogado está aqui por quê e a gente conversando e ninguém viu nada mas o meu espírito está cá atrás tentando captar a intenção daquele bate-papo e aí chegou uma hora que eu falei senhor eu não vou deixar semente nenhuma não é não é possível o cara entrar na minha casa e sai daqui vazio não aí não eu não captei a intenção se você perguntar para mim eu estou falando na frente dele não sei vai ver que no futuro tem uma intenção mas eu não sei qual é no final de homem falou um negócio sensacional amei amei mas não era essa a intenção eu não captei e tu quer ser guiado pelo espírito santo eu estou querendo acertar a sintonia dele eu já sei que a sintonia dele está toda aqui mas eu não estou na na senha do wi-fi dele então eu fico assim e eu fico aqui na videira assim lá no teclado eu toco aqui na guitarra assim e algumas vezes eu chamo o Jonathan 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 fala lá as vezes eu falo um negócio ele fica assim na sintonia por quê? porque eu estou querendo saber se tem uma outra intenção do espírito não é que Deus está me revelando que roupa você está usando não, tá? pelo amor de Deus estou falando a intenção que o espírito santo tem ser guiado pelo espírito santo não é viver viver com Deus não é uma vida de maluquice de doidice não não é uma vida de sair raspando a cabeça para ganhar moral no céu não ser guiado pelo espírito santo é menos eu e mais espírito menos ego e mais condução menos ideia humana e mais direção divina amém você deseja viver experiências com o espírito santo? deseja? você quer isso para a sua vida? você quer isso para a sua vida? você quer quando for no consultório médico dizer senhor por que é que eu vou nesse consultório médico? você quer esse tipo de coisa? porque é isso que tem graça na vida não é dizer marquei a consulta vou não calma vai não marcou a consulta para lá de fora o que tu queres aqui? eu vou sentar em qual cadeira aqui? quem vai sentar do meu lado? já sei vou levar o livro 40 dias com Jesus aí vem a ideia aí você tem a ideia do livro aí você tem a ideia de quem falar aí você tem a ideia de ficar olhando para as atendentes quem é que está mais distraído assim tudo bem? é assim mesmo que você faz tudo bem? ela você está bem? isso aí ela é Jesus conhece seu coração viu? eu entrei aqui para te dizer isso você é muito especial para Deus aí pum senta para você quer dizer vocês já riram como se eu estivesse doido com a cara de doido já entendi mas aí tu não vai ser guiado nunca porque tu já está do lado de lá julgando a tua própria ação tu não vai ser guiado nunca Isaías andou três anos nu e descalço tu andava três anos nu e descalço? o Senhor manda tira a roupa sai em nome de Jesus manda Deus sair em nome de Jesus como é que pode? repreende Deus tá entendendo? mas foi Deus que mandou tira a roupa rapaz se você vai viver uma vida natural e querendo que você se adapte não vai viver nunca viver uma vida com o Espírito Santo é para andar na sintonia da cabeça dele a cabeça dele está toda aqui não é difícil agora faça o favor de tirar a roupinha do eu e do ego menos eu e mais ele amém? vamos ficar de pé não sei nem que horas são tinha que terminar o raciocínio eita passei três minutos passei três minutos a igreja perdoa o pastor amém? ser guiado pelo Espírito Santo está disponível no modo normal você quer sair do modo avião que é o modo carnal sim ou não? você quer entrar no modo normal que é o modo do Espírito Santo lhe dizer quase tudo para fazer te ajudar a comprar carne e tudo você quer isso? então fecha seus olhos comprar carne pastor eu acho melhor comprar carne com o Espírito Santo do que comprar carne na carne eu acho é bem melhor até o lugar de comprar ele diz diz ou não diz? então fecha seus olhos Senhor Deus enquanto o violão está tocando Senhor a gente a gente gostaria de ter um tempo assim de meia hora de falar contigo Jesus de falar Senhor Espírito de Deus os teus mandamentos são vida e luz o teu convite para cada pessoa não é um convite pesado é um convite de amigo é um convite de carinho é um convite do coração é um convite para uma nova vida é um convite para uma vida guiada Senhor Senhor nós queremos desligar o modo avião nós queremos ligar o modo direção o modo ser guiado Espírito Santo primeiro lugar menos dos nossos pensamentos e ideias mas dos teus pensamentos e ideias a tua palavra Senhor Senhor põe a tua mão sobre nós quero que você ponha a mão sobre a sua cabeça agora Senhor abre a minha mente fala assim Senhor abre a minha mente para a tua palavra fala com o Espírito Santo Espírito Santo abre a minha mente para teus pensamentos eu sei que eu tenho a mente de Cristo eu sei que essa mente já está aqui abre ela abre essa mente para entender para viver para compreender abre esta mente Senhor Senhor se há pensamentos que resistem se há pensamentos que são opositores se há pensamentos que são sofismas Senhor derruba por terra todos eles que todos os pensamentos sejam cativos aos pés de Cristo Senhor por favor Pai nós clamamos ao Senhor que esses pensamentos que são os pensamentos do Espírito estruturem a nossa vida a nossa mente o nosso guiar e o nosso andar o nosso falar queremos Senhor desacelerar o nosso eu para abrir espaço para a nuvem e a coluna nos guiarem por esta vida no deserto aleluia enquanto o violão toca você faça a sua oração silenciosa eu nem eu não te